e fala galera beleza é tão trazendo um vídeo aqui informativo para vocês é como sabemos já arranque arranque não a season acabou de virar né hoje dia 30 do nove né aqui para nós no brasil o nosso servidor que entre aspas nosso né enfim é eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês muita gente sabe e outras não olha que você clica aqui no nas caixinhas de mensagem é nessa opção aqui ó new season você vai ganhar 20 20 essências você aperta para receber elas beleza tá galera vocês não vão abrir ela agora ela agora primeiro que vocês vão e aqui na loja tá tá beleza aqui ou você clica aqui na uma estrelinha ali e tem essa opção aqui ó é tipo assim você vai marcar os itens que que você vai querer poder ganhar tipo assim tiver mais sorte preferência os seus itens porque se vim tipo se a se você for ganhar uma skin por exemplo um skin é roxo skin a vai vai vir aqui você escolheu entendeu assim quer ver ó tá aqui no canto esquerdo aqui ó você clica aqui ó tem essas três opções você vai marcar aqui e é o que você quer ganhar o primeiro skin nível a se vir para mim na na essência um skin a qual que eu quero que venha o que você escolher aqui vai vir beleza é não não é tipo assim depende da sua sorte também né não é que vai vir você marcou ali abriu essência já vai vir não obviamente que não mas quando a a essência for vim um skin roxa um skin a automaticamente vai vir a skin que você escolheu tá e vamos lá eu não sei nem quem qual que eu escolho aqui cara é bom o carto nem ideia bicho e vamos ver muita dúvida cara algum personagem que eu não tenho você bem que tem a do ford ali né é que eu acho que eu não tenho a skin do smile face então vou escolher essa skycrow que eu também escolhi ela na conta um beleza e coloquei de fora tá vendo que ela apareceu ali acessórios se for para escolher o acessório pra fim qual que eu vou querer priests guard countries embalmer se o xang e assim como na conta um eu também vou escolher da em cantos cara e essa última que tanto faz cara não tem muito que escolher eu às vezes eu escolho alguma coisa que eu não tenho isso é uma coisa do ford aqui humm nada do ford mano dança da em countries legalzinha e aí pelo que eu tô vendo aqui já tem tudo do ford humm nada do soiver druid não cadê mano estranho do ford dança da explorer não me interessa queixa nossa mano não tem esse aqui do ford look humm vamos ver aqui essas aqui já são skin bem antiga tá eu vou escolher o look lá do ford aqui beleza escolhendo isso dá pra você trocar mas assim quando você ganha tipo assim você ganhou não pode mais trocar você não tem opção de escolher outra outra skin por exemplo e agora tentar a sorte se brilhar amarelo vai provavelmente vai vir a gente tem skin no scarycrawl né vamos ao vivo aqui tentar vamos lá já não vejo né look ó não me interessa essa skin olha o look do ford que eu marquei lá na terceira opção já veio ele veio com prioridade beleza vamos abrir mais dez aqui não acredito quase nada mas acabou não vindo beleza só pra vocês entenderem pessoal é agora você pode abrir as essências tanto com com moedas do jogo mesmo que agora tem opção de lâmpada então foi bem interessante isso aqui vou abrir as que eu tenho aqui só ai ai não aqui não aqui vou abrir aqui vai que ganha alguma coisa né nada 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 ó brilho amarelo a scarycrawl aí ó tá vendo da hora da hora da hora da hora da hora então é isso aí galera não vou abrir mais não já mostrei o suficiente aqui pra vocês tá é deixa o like aí compartilha com a galera muitos ainda não sabem né mas ajuda a divulgar aí deixa o like se inscreve beleza valeu galera um abraço até mais fui valeu